Hi kids, é a teacher no ar. Eu sou a Alcione Costa, professora de língua inglesa, e hoje eu quero falar com você, que é meu kid e meu aluno. Então vamos começar nossa class, nossa aula, vamos lá? How are you today? Como está você hoje? Today é hoje. Vamos de novo? How are you today? Como está você hoje? Fine? Bem? Sou, sou, mais ou menos? Ou sede, triste? How are you today? Como está meu estudante, meu querido estudante, a little student, meu pequeno estudante, meu kid? Como você está? A teacher está com muita saudade de você. Hoje a teacher vai falar sobre os numbers, sobre os números. Vamos lá? Vamos ver a teacher, vamos prestar atenção, pede para o papai, para o father, para a mother, ajudar vocês para colocar os vídeos da teacher aí. Vamos lá. Olha só, os numbers. Eu tenho many imagens aqui, várias imagens aqui. Então eu tenho o number one, one. Tenho number two, dois. Number one, uma imagem. Number two, duas imagens. Number three, três imagens. Number four, quatro imagens. Number five, cinco imagens. Number six, seis imagens. Number seven, sete imagens. Number eight, oito imagens. Number nine, nove imagens. Olha os pirulitos aí. Três, seis, nove. Nove imagens. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nove imagens. E o number ten tem dez imagens. Tem dez flores aí, dez flores. Então vamos contar com a teacher os numbers? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seven, eight, nine, ten. Então agora vamos contar agora com os dedinhos. Vamos lá, ó. One, two, three, four, five. Ó a mão da teacher, ó a hand da teacher, ó. Five, ó. One, two, three, four, five. Aí a teacher vai precisar da outra hand, da outra mão. Six, seven, eight, nine, ten. Então eu tenho dez fingers. Eu tenho dez dedos. Vamos lá, vamos contar, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. E a atividade dessa semana, a que tive this week, dessa semana, a teacher vai pedir pra vocês, pedir ajuda dos pais, o help da madre, do pai, ou da sister, da irmã mais velha, ou do brother. Vocês vão pegar o caderno de desenho e vão desenhar a hand, a mão de vocês. Vocês vão desenhar a mão de esquerda e a mão direita, a mão direita e a mão esquerda. Pra teacher no caderno, bem bonito. Vai pintar a mãozinha bem beautiful, very beautiful, no caderno. Mas as duas mãos, uma de um lado, a outra do outro. Você vai pegar a mãozinha, vai pôr na folha, igual tá aí, e vai contornar com o lápis a mãozinha. Depois que você contornar as duas mãos, two hands, você vai contar pra teacher, ou até five, ou até ten, ou até dez, em inglês. Ou você conta até five, a primeira fase pode contar até five, até cinco. A second five, que é a segunda fase de vocês, já lembra bem, já sabe bem que a teacher treinou bastante. Vai contar até dez. Vai desenhar, né, draw your hand, vai desenhar a sua mão. Uma de um lado, outra do outro. Lado esquerdo, lado direito. Então, você vai desenhar, vai contornar com o lápis a mão. Vai contornar com o lápis a mão. E vai contar pra teacher, bem bonitinho, perto da mother, ou do father, que eles vão contar com vocês. One, two, three, four, five. Isso daí é a primeira fase. Segunda fase, vai contar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bem bonito. Essa atividade tem que ficar muito beautiful, very beautiful. E a teacher também vai deixar mais atividade, more que tive. Então, no próximo vídeo, a teacher vai gravar mais um vídeo agora. A teacher vai parar nesse vídeo por aqui e vai gravar mais um pra vocês, pra não ficar cansativo, tá bom? Então, um kiss, um big kiss pra vocês. Um grande beijo pra vocês. A teacher já vai falar com vocês. E aí